A verdade é que eu só sou uma garota meiga e desinibida que não se encaixa em nenhum grupinho patriarcal da sociedade. Eu me sinto mais estranha diante de tantos iguais. Porém, se me torna única, original e alternativa. Pois é, eu quebro padrões. E também não é porque eu sou mulher que eu não possa gostar de videogame. Eu amo videogame. Por quê? Porque eu quebro padrões. Não é porque eu sou mulher que eu não possa dar a minha opinião política. Sim, eu quebro os padrões. A sociedade tem que entender que tem dias que eu estou assim e tem dias que eu me sinto assim. Pois é, eu quebro os padrões. Não é porque eu sou mulher que eu não possa massagear os ombros másculos de um jovem negro. Pois é, eu quebro os padrões. Não é porque eu sou mulher que eu seja obrigatoriamente uma dona de casa. Sempre tem um macho que vem e me fala, mas ei, Roberta, você sabe cozinhar? Eu sempre respondo, se eu sei cozinhar, e você, sabe construir uma casa? Sim, eu quebro os padrões. E pra você, deve ser radical demais pensar que sim, existem mulheres que quebram os padrões. E eu sei também que pra você suportar uma mulher que quebra os padrões é bem difícil. Mas nós quebramos, porque nós somos mulheres. Nós pegamos o padrão e quebramos, porque nós somos quebradoras de padrão. Eu quebro o padrão, e você? Ai, mas vocês não sabem o que eu fiz essa semana passada. O que você fez? Xinguei um bolsominion. Ai, quebrando padrões, né? Brinquei com o bolsominion. Adivinha quem era o bolsominion? Quem que era? Meu pai. Não acredito que eu fiz isso na minha vida. Já que você quebra padrões, então por que não namora comigo que sou gordo? Sai fora! Eu vou ficar com uma baleia, minha. Eu vou ficar com uma baleia.